Quem me diga quem foi capaz Quem me diga quem foi capaz De tirar tudo que eu tinha Verejou O céu brilirá Como o seu vento A dor que eu agitou O filho legítimo do céu Aquele que brilha Lembrou Um sol Tom oi Tom oi Tom doi Tom doi